Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui à exposição sobre a poesia helenística voltada à poesia de Calímaco no âmbito do nosso Programa de Fundamento de Literatura Grega Antiga. Já iniciado essa exposição sobre Calímaco e sua poesia num vídeo anterior, eu vou colocar o seu link aqui em cima para o caso de alguém não ter começado a assistir por lá ainda e sugiro que isso seja feito, porque aqui nessa exposição de agora a gente vai ler diretamente os poemas, fazer alguns comentários, mas a minha ideia é realmente apresentar algumas das traduções cuja autoria já foi mencionada no final do vídeo anterior, para que a gente possa ter um pouco do sabor dessa poesia de Calímaco. Começamos aqui com o prólogo do Zaytia, o poema de Calímaco dedicado às causas, na tradução da Erika Werner, naquele livro que eu mencionei anteriormente, Os Hinos de Calímaco, em que ela traduz os fragmentos do Zaytia que chegam para nós e que são muito interessantes. Vejam aí os detalhes das formulações propostas por Calímaco, quando ele diz Frequentemente os teuquines vociferam contra meu canto, Néstios, os quais não nasceram amigos da musa, Por que não um cantar uno e contínuo perfis, ou em muitos milhares de versos, reis ou heróis? Mas desenrolo minha narrativa brevemente, como um menino, apesar das não poucas dezenas de anos. Vejam aí, já há referência a figuras mitológicas pouco conhecidas, os teuquines, a referência às musas, então esses teuquines seriam inimigos ou não amigos das musas, e eles se oporiam à persona poética desse poema, porque ela não canta um poema uno, não canta de forma contínua, em milhares de versos, não aborda reis ou heróis, mas sim uma narrativa breve, como um menino. Essa referência à infância é muito interessante, porque ela vem logo contraposta à ideia de que essa persona já é idosa, como um menino, apesar das não poucas dezenas de anos. Então nós temos o quadro aí de um poeta idoso, que compõe essa obra jocosamente, de forma brincalhona, não contínua, não longa, não pesada, ou seja, leve. E ele continua alguns versos adiante dizendo o seguinte, Quando pus pela primeira vez a tabunha de cera sobre meus joelhos, Apolo Lício disse Aedo, o incenso mais grosso, a ofertar e a musa, meu caro delicada, a ti também ordeno isto, teus veículos não trilhem aquela vereda, trafeguem por esta, nem pelos trajetos comuns a outros, diriges teu carro, nem pela larga via, mas por caminhos não frequentados, mesmo se mais estreito, diriges. Mais uma vez aí, a referência a uma divindade em sua manifestação menos conhecida, ou não tão conhecida, Apolo Lício, uma referência autobiográfica, nós poderíamos dizer autoficcional, fazendo aí um jogo com um gênero literário da atualidade, ou seja, essa criação da persona poética dentro do próprio poema, na referência ao momento em que pela primeira vez essa persona poética teria colocado uma tabunha de cera sobre os joelhos. Uma referência muito interessante, o momento de introdução dessa persona poética a vida de escritor, e essa referência é importante, porque ela se contrapõe àquela introdução à arte das musas por exíldo, por exemplo, que é uma arte de cantar, não é uma arte oral, porque aqui já fica estabelecido de base a relação entre esse poeta abençoado pelas musas, abençoado por Apolo Lício e a escrita. E que escrita? Não a escrita comum, não a escrita praticada por toda a tradição, porque ele é ordenado pelo próprio Apolo a evitar as trilhas frequentadas por muitos pés, por muitas pessoas. Ele é ordenado a frequentar as veredas estreitas, os caminhos não frequentados, ainda que árduos, ainda que mais difíceis, mas, talvez por isso mesmo, mais valiosos da sua perspectiva. E ele continua. Fui persuadido por ele, pois cantamos entre aqueles que amam o agudo som da cigarra, não o barulho dos asmos, igual a uma besta orelhuda que outros urre, mas que eu seja o leve, o alado. Tomara de todo, para que da velhice, para que este orvalho o cante, alimentando-me do orvalhado alimento do ar divino, para que eu logo dela me despoje, ela que é tão pesada a mim quanto a ilha de três pontas sobre o destrutivo encélado. Os amigos que as musas viram com olhar não oblíquo, quando crianças, esses encanecidos, elas não abandonam. Então, vejam, mais referências, enfim, algo enciclopédicas, como a esse monte encélado, enfim, há alguma discussão sobre onde ele se encontra. Obviamente, a construção de imagens muito interessantes, mas que estão em diálogo com a tradição. A gente encontra essa referência cigarra, que é uma referência tradicional da cultura grega, um apreço pelo som das cigarras, como algo talvez próximo ao som do aulós, o som estridente do aulós, mas muito prezado pelos gregos. As cigarras, tendo seu momento de expressão mais, digamos, veemente, na Grécia, no período, no verão, então, período de muito sol, de muito calor, e é um som que aqui é contraposto ao zurro do asno. É um barulho pesado, duro, enfim, ignóbio, de qualquer, de alguma forma. E essas imagens, elas aparecem, de alguma forma, no Platão, no Fedro, no Íon, essa ideia do poeta como Leptos, como leve, como um ser alado, divino. Aparecem na tradição platônica, obviamente, lá, muitas vezes, com um sinal negativo. Aqui, ela é reivindicada com um sinal positivo, porque esse poeta aparece como um abençoado pelas musas, ou seja, como alguém para quem as musas voltaram olhar de forma não oblíqua, desde a infância, a fim de que, mesmo tendo chegado à velhice, já estando, então, com as cãs, com os cabelos encanecidos, enfim, no meu caso, já a calvície avançada, mas para aqueles que têm, então, os cabelos brancos, possam se expressar de forma poética, mesmo já idosos. Aqui, mais uma vez, aquela referência que nós dissemos, autobiográfica, ou autoficcional, por parte da, de Calímaco, em todo caso, por parte da persona poética construída aqui. Os elementos básicos do poema, como eu já mencionei, são referências e construções raras do campo da mitologia, os teuquines, Apolo Lício, geografia, o encélado, etc. Sobre os teuquines, é preciso mencionar que parece ser, então, uma alusão aos seus críticos, ou aos críticos do tipo de poesia que ele defendia, como mais aferrados à tradição. Há muito debate sobre quem seriam esses teuquines. A Erika Werner dedica algumas páginas a especular sobre isso. tem todo um debate etimológico sobre a palavra. A gente detecta aí uma defesa de uma arte poética nova, breve, leve e por escrito, por oposição a uma arte poética mais tradicional e antiga, longa, pesada, normalmente oral. Detectamos também um diálogo com a tradição, nessa relação entre o poeta e as musas, que, como nós já sugerimos, é uma relação tradicional que remonta a Exíldo, mesmo ao Homero. Então, vejam como esse jogo com a tradição, ele nunca é de uma recusa total, mas ele é de um diálogo criativo, construtivo, em que se aproveita aquilo que pode, aquilo que é possível, e se recusa ou se transforma àquilo de que se discorda. Então, há inúmeras referências intertextuais a Homero, a Platão, a Exíldo, e por aí vai. E há ainda a sugestão dessa dimensão biográfica autoral, nas referências à idade do poeta e as suas possíveis querelas poéticas, como nós já mencionamos, e que é uma característica comum de alguns dos outros poemas dos quais nós vamos falar ainda aqui. Então, isso fica em suspenso, essa ideia de uma referência autobiográfica, se quiserem, autoficcional, em todo caso, da modelagem de um eu poético dentro do próprio poema. Entrando nos epigramas, como eu mencionei, a gente tem a tradução do Douglas Silva e do Guilherme Flores, de todos os epigramas, os 63. Eles têm métrica em dísticos elegíacos, como, aliás, os Aitia também têm. Enfim, lembrem-se lá, quando nós falamos sobre Solon, quando nós falamos sobre Arquíloco, os dísticos elegíacos são compostos por um exame datílico, seguido de um pentâmetro também datílico. Então, é uma forma que nós vamos ter ocasião de ouvir aqui hoje, porque eu trouxe alguns trechos em grego antigo que eu pretendo recitar para que vocês tenham a experiência auditiva dessa poesia. Na tradição arcaica, esses epigramas, de alguma forma, vinham ali de uma tradição anterior ligada a contexto de banquetes e relações aristocráticas, tal como nós vimos nas obras de Teógne e Solon, em que esses dísticos elegíacos eram executados em performances, mas já nesse período nós começamos a ver a inscrição de epigramas em monumentos fúnebres. A gente detecta isso nas obras de Simônides, por exemplo. Eu fiz um vídeo sobre Simônides também, quem tiver interesse pode voltar lá para lembrar. Ele é um nome importante para essa tradição epigramática, arcaica, ou enfim, já do período clássico. E a retomada helenística dessa forma de composição poética é muito rica e vigorosa no sentido de transformar essa composição em algo mais curto e muito mais rebuscado, uma tensão aos detalhes de formulação imensa, passível de ser inscrita em monumentos celebratórios e ou fúnebres, como epitáfios, embora a gente tenda a imaginar que o gênero se torne um gênero por si mesmo, já escrito diretamente, para além de uma possível inscrição em objetos, para além de uma possível inscrição em tumbas de fato. Ou seja, no momento em que a forma se autonomiza, ela pode continuar mantendo certos jogos da ideia de uma inscrição num cálice, da ideia de uma inscrição num monumento funerário, mesmo enquanto poema, estritamente. Porque essa forma aparentemente se autonomiza a partir desse período e tem um longo legado que chega até os poetas romanos. Comecemos aqui com o epigrama 28 da edição do Pfeiffer, na tradução do Douglas Silva. Odeio o poema cíclico e não gosto do caminho que muitos há aqui e ali conduz. Detesto também o amado rodado e de fonte não bebo. Abomino tudo que é público. Lisânias, tu és maravilhoso, maravilhoso, mas antes que eu fale isso até o fim, um eco diz, mas é de outro. Aqui tem um jogo, no grego antigo, muito importante. Eu vou reproduzir logo mais. Mas o que cumpre, obviamente, destacar desde logo é essa temática da recusa da tradição poética mais arcaica, do poema cíclico, essa tradição épica, pesada, longa, volumosa, de um caminho percorrido por muita gente, gerações e gerações. e aqui a comparação que cumpre uma função algo cômica entre esse escrever poético, essa reflexão que é, portanto, metapoética, e algo, digamos, de um certo cotidiano, que são as relações homoafetivas ou homoeróticas, entre a persona poética masculina desse poema e esse Lisânias ao qual ela se dirige, então, contrapondo o que é o seu próprio poema, pequeno, restrito, exclusivo, ao que é esse poema frequentado por muita gente, esse poema longo, caudaloso, e, por outro lado, esse Lisânias frequentado, um amante rodado por muitas bocas, por muitas mãos, por muita gente, e aquilo que ele preferiria, essa persona, então, faz uma defesa do que seria o seu amor exclusivista de alguém, então, um amor não público, um amor próprio, e trabalha ali com esse jogo que, em grego, vejam lá, no quinto verso, quando ele diz esse calós, que vocês veem aí repetido, no meio do quinto verso, ele é retomado como eco no final do sexto, quando é dito ali no final do sexto, esse alos, então, a ideia de que quando você está elogiando Lisânias, se é um calós, o eco já volta, mas é de outro, alos errei, outro o tem, outro o possui, é um jogo, enfim, dificilmente reprodutível em português, o Douglas tenta ali um jogo entre maravilhoso e é de outro, que, obviamente, tem um eco de fato, mas não tem ali, a equivalência precisa do que é o jogo de Kalímaco, só para vocês terem, então, essa experiência, eu vou fazer uma leitura desses dísticos elegíacos, acentuando as sílabas longas dos pés e fazendo a pausa característica do pentâmetro, a fim de que vocês tenham uma experiência disso. do que, então, o que, a que, o que, a que, a Então, enfim, eu forcei um pouco ali a pronúncia do ne-hi-calos para ter o eco de a-lo-s-e-re. Tem todo um debate sobre a pronúncia do grego antigo nesse período, que já provavelmente começava a passar pelo fenômeno da iotização. Eu não vou entrar, obviamente, nesses detalhes, mas fica aí a título de curiosidade a pronúncia desse poema. Eu trouxe outros também que eu vou ler só para a gente ouvir um pouco. Aqui o epigrama 2, do Pfeiffer, na tradução do Guilherme Flores, diz o seguinte. Alguém contou o teu fado, Heráclito, e uma lágrima caiu de mim, lembrei como nós dois. Nas conversas deitávamos o sol, mas tu, vindo de Alicarnasso, agora é cinza. Porém, teus rouxinóis ainda vivem onde Hades, raptor de tudo, não os toca. Vejam como o Guilherme tenta recriar essas pausas do pentâmetro, do artílico, ou seja, do segundo verso, sempre, do dístico. Isso é muito interessante, pensar formas de recriar a poesia grega antiga, nas suas especificidades, no que é a língua de chegada. Eu acho que ele tem bastante sucesso em boa parte dos seus poemas. E esse aqui é muito interessante porque, vejam, é um poema fúnebre, como as referências ao fado de Heráclito, essas imagens em torno da lágrima, da lembrança, da perda. A própria referência à cinza, a isso que fica após a cremação dos ritos fúnebres gregos. E muito tocante essa lembrança dos momentos em que a persona poética e esse Heráclito deitavam o sol. Aqui, obviamente, não é o Heráclito de Éfeso, é um outro Heráclito, que os estudiosos cogitam ter escrito um livro chamado Roussinóis, justamente. E o jogo poético muito rico instituído por Calímaco com esse poema é justamente essa referência a esses Roussinóis que ainda vivem e cantam, apesar de Hades, que tudo rapta, porque esses Roussinóis permanecem. Enfim, a referência aos animais já é por si só muito tocante, pensando no que representam esses pássaros. Para uma tradição posterior, mas já para os próprios gregos, em seu canto de lamentação, a gente poderia dizer. Mas, levando em conta a ideia de que esse poeta poderia ter escrito uma obra intitulada Roussinóis e que, nesse poema, esses Roussinóis são referenciados como aptos a escapar de Hades, daquele que tudo rapta, fica uma referência muito rica ao poder de permanência da poesia enquanto aquilo que transcende a morte, enquanto aquilo que confere imortalidade ao poeta e àqueles sobre os quais o poeta escreve e que, nesse sentido, ganha uma dimensão mais profunda dentro do próprio epigrama 2, porque Calímaco, no momento em que ele canta Heráclito, torna esse Heráclito imortalizado, como, de fato, torna uma vez que ele chega até os dias de hoje. Nós, em pleno 2020, estamos falando dele. Estamos relembrando sua morte, estamos relembrando os momentos que ele e a persona do poema passavam juntas enquanto deitavam o sol. Então, vejam, é um poema belíssimo, enfim, curto, mas belíssimo. Em grego, ele soa da seguinte forma. Eipetis Hera, cleite teonmoron esde medacru, e gagen emne esten, dos sachis anpoteroi. Helion enles heicate djusamen ala sumenpu, ksenhalikarnes eeu tetrapalais podie, haide teaitso osus sinaedones eisin hopanton, harpaktes aides, ukepi heira balei. Então, fica aí, enfim, essa leitura sugerida. No epigrama 11, na tradução do Guilherme Gontijo, um epigrama que agora, que embora, enfim, de dimensão fúnebre, é bastante jocoso, né? Porque vejam lá, em português, tão conciso o estrangeiro, que sua parca epígrafe, teres, o de Aristeu, cretense, é longa. Tem um jogo aqui, não é? Em cima da palavra syntomos, em grego, que é a primeira que abre ali o poema, que significa sucinto, breve, de palavra, lacônico, se quiserem, mas pode e provavelmente faz referência a alguém de tamanho, de baixa estatura, não é? Então, o jogo é entre alguém calado e alguém baixo, numa referência, ou numa possível referência jocosa, ao próprio tamanho do monumento fúnebre. Evidentemente, é difícil imaginar que alguém teria contratado poeta para escrever esse tipo de epitafio para quem quer que seja, né? Então, é nesse sentido que eu sugiri, agora há pouco, que a referência, não é? Desses epigramas, muitas vezes, pode não ser tão real quanto eles sugerem, quanto eles levam a crer, uma vez que seria pouco crível imaginar alguém que contrata esse tipo de, digamos, de homenagem fúnebre. E aqui, a leitura do texto em grego antigo é muito interessante, porque ela, a meu ver, ajuda a compreender um pouco do seu sentido. Vejam lá, e notem, sobretudo, a pausa no pentâmetro dactílico. O que seria a inscrição dentro da tumba, enfim, que está ali entre aspas, ela ocupa mais do que a primeira metade do pentâmetro, ela passa um pouco da pausa, né? Vejam, feris, aris, taiu, cresce, né? O adjetivo cretense, ela fica para além da pausa, e é provável, eu acho, que a referência a esse é longa, não é? A referência a sua epígrafe como sendo longa para esse sujeito, ela passa por isso também, pelo fato de que ela ultrapassa ali a pausa do pentâmetro dactílico. Aqui o epigrama 8, também na tradução do Guilherme Flores, quando é dito, Breve é o discurso a Dioniso do poeta, eloquente, se diz, venci, foi longo. Porém, se alguém pergunta a quem não me inspiraste, como é que foi? Responde, foi bem mal. Mas que essa seja a frase só dos mais injustos. E a mim, senhor, o micro-silabar. Aqui a gente está dentro dessa defesa de uma poética curta, sintética, que nós já vimos em outras partes da obra de Calímaco. Ele faz uma representação do poeta trágico durante as Dionísias, dizendo que o vencedor é aquele que tem a capacidade de sintetizar, de ser, então, alguém que diz o que de fato importa com o básico, com a sua obra mais básica. A referência ao Deus não é à toa. Dioniso é esse patrono de um gênero poético importante para a Grécia Antiga. e é bem interessante ver como essa ideia de que a própria referência, a própria menção a um venci, em grego antigo a um nikó, venço, já seria longa demais para um discurso efetivamente breve, para um discurso que, então, se caracterizaria por um certo laconismo até, uma espécie de celebração da vitória por meio do micro-silabar, o que em grego é o brahius-silabiae, que é um rapax, provavelmente um neologismo kalimaquiano que o Guilherme recria muito bem com a palavra micro-silabar. E aí, inclusive, uma relação entre por um lado ter sucesso, escrever bem, ser justo, digamos, na sua expressão poética, por oposição a esse que reclama, que fala demais e que, portanto, não tem sucesso em sua empreitada poética. Aqui, eu não vou ler o texto grego, mas fica aí a sugestão para vocês. E, com isso, nós entramos nos hinos, que, como nós já tivemos ocasião de expor anteriormente, quando falamos sobre os hinos homéricos, no âmbito do período arcaico, são composições destinadas, ao menos em parte, à celebração dos deuses, possuindo caráter encomiástico e podendo ser associados às preces dirigidas a eles. eu sugiro que quem não tenha visto ainda esse vídeo o assista, enfim, eu vou colocar o link dele aqui em cima para que vocês possam dar uma conferida para compreender o tipo de jogo instituído por Kalímaco quando ele retoma essa estrutura básica dos hinos homéricos e que são, enfim, bem tradicionais da cultura grega antiga e propõe seus próprios desdobramentos, faz desses hinos o meio para a sua reflexão. Normalmente, esses hinos têm estrutura triádica envolvendo uma invocação inicial chamada epíclesis, seguida de uma parte narrativa com o desenvolvimento de um ou mais argumentos, a chamada eologia e um encerramento com um pedido ou uma prece a eu ré. Então, vejam, essa estrutura básica quase intuitiva a ideia de uma introdução desenvolvimento e uma conclusão essa introdução envolvendo uma invocação à divindade o desenvolvimento que pode trazer várias das referências à divindade incluindo epítetos diversos nomes cultuais incidentes da sua história do seu nascimento de suas desventuras ao longo da sua chegada ao poder da sua enfim por aí vai e uma conclusão que normalmente traz uma prece um pedido e pode ou não fazer referência a um próximo poema a um próximo hino no período de Deus sempre grande sempre soberano condutor dos pelógones juiz dos urânidas e como cantaremos dicteu ou liceu muito em dúvida está o ânimo já que o nascimento é disputado Zeus dizem que tu nasceste nos montes de Deus Zeus dizem que na Arcádia quais deles pai mentem os cretenses são sempre mentirosos pois um túmulo ó senhor os cretenses construíram para ti tu não morreste pois sempre existirás então vejam aí aqui várias aquelas características sobre as quais nós já mencionamos referências a elementos específicos dessa tradição urânidas pelógones dicteu liceu enfim obviamente um leitor não informado por essa tradição dificilmente reconhece algumas dessas referências a própria referência ele é a Arcádia não é a Creta então isso bem comum vejam como bem comum para a poética desse período veja como dentro da lógica de uma manutenção de certa estrutura básica dos hinos ele começa com uma espécie de invocação a Zeus ele diz o objeto do meu hino nada mais há de ser dentro desse contexto do que o próprio Zeus mas ele já faz com digamos uma estratégia meio jocosa que é digamos meio suscitar dúvidas sobre qual seria esse objeto como se ele tivesse uma alternativa como se ele pudesse cantar outro objeto que não o próprio Deus então isso já faz parte desses deslocamentos próprios da poética helenística e aqui enfim a meu ver em diálogo com o que é um procedimento da historiografia Heródoto por exemplo que é a referência a versões alternativas de um culto versões alternativas de uma história ele diz que existe o Zeus cantado em Creta e existe o Zeus cantado na Arcádia como sendo de nascimento Arcádio ou como sendo de nascimento Cretense e ele diz qual dos dois escolher qual dos dois eu hei de louvar e de forma muito interessante ele cita um provérbio popular grego os Cretenses muito mentem e a luz disso diz que os Cretenses como existe de fato na tradição histórica de Creta até os dias de hoje a gente pode visitar a caverna de Zeus onde então Zeus teria sido enterrado os Cretenses apontam o túmulo de Zeus e isso é determinante para que Kalímaco diga então os Cretenses muito mentem porque eles dizem que tu morrestes Zeus tu estás vivo então seguirei a tradição dos Arcádios vejam como esse jogo é muito jocoso é de fato o jogo do poeta Doctus que se diverte com as várias tradições que coloca essas tradições em diálogo e que faz isso com o propósito a meu ver de rir de suscitar o riso e de instruir ao mesmo tempo aqui continuando que eu conte ficções que persuadam o ouvido da audiência a sorte não te colocou como rei dos deuses mas os esforços de tuas mãos tua força e poder que também assentaste junto a teu trono colocaste a mais iminente das aves como mensageira de teus portentos que os mostres favoráveis a meus amigos escolheste dos varões o melhor não os experientes nas naus não o homem que brande um escudo não o cantor mas essas coisas relegaste imediatamente aos deuses menos importantes que outros dessas cuidassem e tu escolheste os próprios regentes das cidades sob a mão dos quais está o agricultor está o hábil lanceiro está o remador está tudo o que não está sob o poder de quem rege então aí de fato um louvor a zeus mas é muito interessante que ele comece com essa referência que eu conte ficções que persuadam o ouvido da audiência essa referência a ficções persuasivas é muito rico porque já indica o nível de maturidade dessa literatura que se pensa que se faz metalinguisticamente e de forma muito instigante de fato e ele continua destes cidades para guardarem e tu próprio te assentaste nas acrópoles vigiando os que governam o povo sob uma tortuosa justiça e os que governam de modo contrário neles colocaste afluência neles fortuna plenamente em todos mas não de modo muito igual é possível comprovar isso por meio de nosso líder pois ele de longe muito se destaca ao anoitecer ele perfaz o que pensa pela manhã ao anoitecer as coisas maiores e as menores assim que nelas pensa uns as realizam em um ano outros nem em um e de outras podaste tu próprio totalmente a execução e frustraste o anseio adeus adeus supremo cronida proporcionador de bens proporcionador de segurança quem poderia cantar teus feitos não houve não haverá quem cantará os feitos de Zeus adeus pai adeus outra vez da virtude e riqueza vejam aí como essa referência a Zeus como patrono dos reis como aquele que faz com que os reis tenham sucesso em suas ações é tradicional a gente encontrou isso no proeme da teogonia essa referência a relação entre os reis e Zeus mas por outro lado a luz do contexto em que Calímaco escreveu no período helenístico na corte dos ptolemeus em Alexandria esse tipo de composição como uma espécie de captatio benevolente ela ganha outro sentido e é possível trabalhar na chave de uma poesia com fins políticos mais imediatos levando esse tipo de coisa em conta e a própria condição do poeta dentro dessas cortes qual a função da poesia e das artes dentro da corte dos ptolemeus por exemplo então é bem interessante levar esse tipo de questão em conta quando lemos essa poesia e aqui o hino Apolo talvez o mais metalinguístico dos hinos também na tradução da Erika Werner vejam lá como ele se inicia mais uma vez a estrutura básica dos hinos com uma espécie de invocação um desenvolvimento e ali a prece final como nós vimos no caso do hino Azeus que termina também com um pedido como se agita o broto do loureiro de Apolo como todo seu templo pra longe longe quem é sacrílico já agora Febo deve estar a golpear as portas com seu belo pé não vês acena a palmeira dele a docemente de súbito e no ar o cisne canta belamente vós barras dos portões tecerraivos agora e vós chaves pois o Deus não mais está distante jovens aprestai-vos para o canto e para o coro aqui a invocação é a Apolo anunciando a sua chegada há algumas referências digamos específicas não é Palmeira Délia que Palmeira é essa quem quiser ler lá o hino Américo a Apolo vai ficar bem clara a importância dessa Palmeira no nascimento do Deus Apolo então no seu retorno também por associação e é muito interessante esse início do poema porque ele faz referências a ocasião de performance lembrem-se como o hino Américo Apolo também tem essas referências a ocasião de performance em que ele seria executado na ilha de Delos então Calímaco obviamente institui um diálogo com esse poema anterior da tradição arcaica e se coloca com relação a esse poema de forma muito produtiva referenciando os jovens preparados para o coro e para o canto para a dança e para o canto no ato de louvor a esse Deus não que essa ocasião de performance precise ter acontecido esse é o detalhe porque dentro dessa tradição como eu já disse anteriormente não necessariamente esses poemas tinham o tipo de aplicação prática que eles reivindicavam porque essa cultura letrada nós a compreendemos cada vez mais como instituindo uma série de jogos a partir de topo e poéticos de lugares comuns dessa poesia mais tradicional e o hino continua assim alguns versos adiante ninguém é tão abrangente em artes quanto Apolo ele é patrono do flecheiro patrono do cantor pois de febo não é só o arco mas também o canto e deles são as profetisas e os adivinhos e agora por meio de febo os médicos conhecem a protelação da morte associações todas elas tradicionais aqui dentro do desenvolvimento desse hino em homenagem a Apolo mas que eu trago justamente para mostrar como certos ecos certas permanências tem função na poesia de Calímaco também essa associação entre o arco e a lira título famoso de um livro do Otávio Paz ela é característica da religião grega da tradição grega como um todo não só poética e chega enfim até muito posteriormente e ele termina o hino com os seguintes versos a inveja junto aos ouvidos de Apolo secretamente disse eu não admiro o cantor que não canta coisas tão grandes quanto o mar a inveja Apolo chutou com o pé e disse isto intensa é a corrente do rio Assírio mas ela carrega muitas vezes refugios de terra e muita coisa arrastada pela água para Déu as abelhas não trazem água de todo lugar mas esta pura e imaculada fonte pequenina brota elevada florescência de uma sacra nascente adeus senhor que a crítica vá para onde está a inveja então vejam mais uma vez essa referência polêmica a críticos que se contrapõem ao tipo de poesia defendida por Kalímaco críticos que reivindicariam uma poética mais pesada mais longa mais tradicional mais talvez imitativa da da tradição épica homérica e que ele coloca aí de forma muito irônica não é uma espécie de alegoria em que a inveja vai cochichar vai fazer fofoca junto a Apolo e o Deus que é patrono como a gente viu agora há pouco dos cantores dos músicos dos próprios guerreiros vai responder muito veementemente em defesa de Kalímaco ou da sua persona poética então chuta essa inveja e diz que a corrente do rio assírio a gente pode pensar aí no Eufrates no Tigre mas rios caudalosos que trazem muita sujeira que trazem muitas imundícias no seu curso e que por isso mesmo não são dignas de Apolo Apolo faz ali referência às abelhas que vão colher o seu mel que vão colher a mais pura das substâncias em fonte pequenina para que dali dessa sacra nascente possa fabricar o seu produto o poeta se compara de alguma forma a essas abelhas nesse discurso direto de Apolo como alguém então que coleta seu material de forma muito singela delicadamente pouco a pouco trabalhando então na lógica do detalhe essas referências que remontam de alguma forma a Platão mas em última instância a Píndaro são muito interessantes essa ideia da fonte da poesia da abelha enquanto um animal que coleta e que produz o que há de mais valioso em termos de produção animal e obviamente ali a referência à crítica no final tratada com violência e associada à inveja então a inveja digamos da alegoria junto a Apolo teria o mesmo fim ou tem o mesmo fim que a persona poética Calímaco pede ora para que seja também o fim da crítica da crítica dirigida a ele então veja como dentro da tradição de hinos mais digamos convencionais Calímaco potencializa uma série de características ele encerra aqui com uma prece mas é uma prece muito pouco ortodoxa pedindo que a crítica vá para o inferno de certa forma é isso que ele está dizendo que ela vá para onde foi mandada a inveja com o chute de Apolo vejam como então é da ordem de uma sofisticação profunda essa poesia de Calímaco um jogo muito prazeroso mesmo com a tradição criando algo novo e provocando sempre o riso é algo da ordem daquilo que chega para Horácio eu já fiz referência a esse preceito poético antes mas que chega dentro da lógica de uma poesia sabida como a lógica do placere e docere o ensinar e agradar ao mesmo tempo então essa é uma característica da poesia do período helenístico a sofisticação sendo de se destacar que a riqueza dessa produção poética fornece uma série de elementos em consonância com a escrita de nossa própria época de nós no presente a metalinguagem a autoironia a autoreflexividade o jogo ou seja o caráter lúdico através de fronteiras a quebra de fronteiras com fins criativos com fins de diversão as fronteiras entre os gêneros entre os tons elevado e rebaixado num jogo que eu não digo que faz tabula rasa dessas fronteiras mas as potencializa as questiona as coloca para pensar a poesia helenística é muito crítica e muito reflexiva nesse sentido e é justamente levando isso em conta que nós podemos dizer que a reflexão sobre o lugar de quem escreve diante daquele que lê e vejam nesse período essa relação já é entendida dessa forma nesses termos um jogo entre quem lê e quem escreve ganha lugar de importância nesse período ensaiando algo que nossa própria época de Egotrips viria a conhecer sobre o jogo da autoficção eu fiz referência a autoficção anteriormente que é um gênero digamos do romance moderno ou pós-moderno e que joga então com essa ideia de se colocar ali dentro de uma história ficcionalmente recriada mas que obviamente tem elementos autobiográficos também muito disso a gente pode pensar também aplicado a Kalímaco quando ele faz essas referências com potencial autobiográfico dessa persona ali no prólogo do Zayke por exemplo em alguns dos seus epigramas mesmo nos hinos porque é da ordem de um se colocar como o autor de uma poesia lida por seus pares criticada pensada refletida por seus pares e eu gostaria de encerrar então essa exposição de hoje com dois epigramas bem curtos e que ilustram maravilhosamente bem essa dimensão digamos autoficcional da produção literária de Kalímaco quando ele diz aqui no epigrama 35 na tradução do Guilherme Flores passas na tumba do Batíade perito em verso e repartir sorriso em vinho são dois versos muito curtos eu sei difíceis de serem interpretados mas Batíada é o filho de Bates então é uma referência a Kalímaco mas uma referência por meio do patronímico do nome do pai e ilustra muito bem uma série de características da poesia de Kalímaco a sua possibilidade de ser sintética o seu uso da dimensão sintética para potencializar a própria poesia e a auto referencialidade uma espécie de metalinguagem a poesia que fala da poesia o tipo de poesia prezada por ele obviamente esse epitáfio ele tem que ser autoficcional porque para ter escrito esse epitáfio o poeta precisaria estar vivo e mesmo que ele eventualmente tenha sido inscrito em sua tumba no momento da escrita mesmo o poeta ainda estava vivo e obviamente há uma série de jogos entre vida e morte nesses versos e vejam ainda assim com uma certa ligeireza com uma leveza característica da poesia de Kalímaco muito interessante e eu trouxe aqui o trecho em grego e proponho embaixo uma tradução bem literal desse trecho porque a meu ver tem um jogo que se perde um pouco nessa tradução poética proposta pelo Guilherme Flores porque vejam lá o poeta diz o seguinte literalmente literalmente é algo como trazes os pés ao túmulo do batida uma referência a essa segunda pessoa tu trazes os pés ao túmulo do batida te aproximas daquele que o canto bem sabe e que bem sabe a ocasião de gargalhar com o vinho porque eu digo que algo se perde na tradução poética enfim algo que está no original grego porque essa referência aos pés vocês veem ali o grego podas para sema pereis podas os pés obviamente a referência pode ser literal alguém que traz os passos os próprios passos para junto da tumba a fim de ler a inscrição que se encontra sobre ela mas por outro lado pode ser uma referência aos pés métricos então tem uma outra autorreferência para além da autorreferência mais explícita uma vez que a gente leva em conta esse outro sentido de pés dentro da tradição poética grega e que a meu ver é muito claro aqui essa ideia de que você tu aproximas trazes o verbo é fero portas trazes os pés é a ideia de que alguém que se aproxima da tumba e lê esse poema traz de volta à vida porta esses pés métricos de volta à vida trazendo de vida a poesia e de certa forma o próprio poeta que se encontra ali enterrado então vejam como esse jogo metalinguístico no caso desse epitáfio ficcional ou autoficcional ele é muito produtivo no sentido de dar a ver o que é algo próprio da lógica da escritura que é permitir a permanência a sobrevivência daquele que escreve o traço o rastro daquele que escreve permanece na sua própria escrita então essa é uma reflexão que obviamente eu faço aqui apoiado em Jacques Derrida enfim sugestões da sua obra mas que a meu ver são pré-configuradas pelo trabalho de Calímico e complementarmente nós temos ainda o epigrama 21 na tradução do Guilherme Flores que diz o seguinte você que passa em minha tumba saiba sou filho e pai de Calímico em Sirene sei que os conhece um guiou as pátrias armas outro cantou mais forte que a inveja justo se as musas põem olhar sem ódio sobre um jovem não renegam na velhice esses versos 5 e 6 eles estão entre chaves aí porque os críticos os estudiosos consideram que eles são uma repetição de outra parte do corpus epigramático de Calímico e de alguma forma atrapalham o espelhamento construído com os quatro versos primeiros eu acho que os argumentos são válidos para querer ler esse epigrama apenas nos primeiros quatro versos que compõe sim uma interesa uma unidade bastante própria mas eu não vejo problema também na sua manutenção todo caso que me interessa está nos primeiros quatro versos vejam mais uma vez essa referência é uma segunda pessoa que se aproxima vocês veem ali a expressão é a mesma trazes os pés ou trazes o pé para junto da tumba mais uma vez nessa referência alguém que literalmente se aproxima da tumba mas que ao mesmo tempo lê o que está inscrito sobre ela e que traz de volta a vida os pés métricos desse poema traz de volta a vida essa poesia e traz de volta a vida esse poeta mas que aqui muito curiosamente estão inscritos não na tumba do próprio Calímaco mas na de seu pai que é referido de forma meio oblíqua por meio de seu próprio pai que também se chamava Calímaco e de seu próprio filho que também é o próprio Calímaco o seu nome Bates não aparece e obviamente isso enfim tem uma implicação bastante interessante em termos de manutenção da memória porque parece sugerir uma insignificância ou um menor valor desse Bates à luz de um predecessor Calímaco que foi responsável por guiar as armas de sirene com sucesso Calímaco então comandante e ínfimo ou insignificante também à luz de seu filho Calímaco o cantor que cantou mais forte que a inveja vejam essa referência à inveja retomando o final do hino Apolo isso é muito interessante por quê? porque um epitáfio que a princípio é pensado como uma forma de manutenção da memória de alguém que se foi ele se converte nesse momento num monumento de manutenção talvez da insignificância de alguém porque seu nome não é mantido a referência a ele é feita de forma oblíqua por meio de seus predecessores e de seus sucessores enfim se alguém quisesse fazer uma leitura psicanalítica na chave de um complexo de édipo aqui eu não acharia completamente estapafúrdio porque parece sim haver uma espécie de competição pelo menos velada entre esse filho poeta e a figura do pai ali enterrada mas para além de tudo isso é muito interessante porque mais uma vez dentro do corpus de calímaco a manutenção da memória proposta por esse epitáfio se mantém qualquer que seja ela se alguém quiser ver nesse bates alguém efetivamente ilustre por ser filho de quem foi e por ser pai de quem foi muito bem lendo isso em chave positiva ou otimista eu não vejo problema não mas em todo caso eu acho que é interessante levar em conta esses epitáfios que eu acabei de ler e esse agora porque eles instituem um jogo autoficcional riquíssimo em que o poeta se coloca em jogo e coloca ao mesmo tempo a própria poesia e seu poder sua capacidade de afetar o mundo em jogo a ser objeto de reflexão do público desse público que se aproxima do monumento funerário que vejam não necessariamente precisa ser um monumento funerário físico pode ser um monumento funerário que representa a palavra escrita mas vejam não a palavra escrita então entendida enquanto letra morta tal como sugerido lá pelo comentário que nós lemos anteriormente do Guilherme Flores aqui a palavra escrita entendida como algo que traz de volta a vida que permite a manutenção da vida na chave do rastro na chave do que permanece para além da presença e a meu ver enfim a poesia de Kalímaco ela é preconfiguradora de algumas das reflexões de Derrida e é por isso que eu acho muito instigante tudo o que esse poeta escreveu não é à toa que o título da dissertação do Douglas é Escrever Sobreescrever Metalinguagem nos Epigramas de Kalímaco e ele traz uma epígrafe salvo engano do Arobo de Campos lá das galáxias um dos fragmentos das galáxias e que eu vou citar aqui só a guisa de encerramento dessa apresentação que já volta a ficar meio longa quando nas galáxias do Arobo de Campos é dito o seguinte por isso o texto escrever sobre escrever é o futuro do escrever sobre escrevo sobre escravo em mil uma noites mil uma páginas ou uma página em uma noite que é o mesmo noites e páginas mesmam em si mesmo onde o fim é o começo onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever e por isso começo descomeço com isso eu gostaria então de encerrar a apresentação de hoje sugerindo o que há de muito instigante nessa poesia de Kalímaco até os dias de hoje tentando justificar todo o meu interesse e acredito também o interesse que pode ser compartilhado por outras pessoas nessa imensa obra nessa imensa figura da poesia grega de modo geral e que representa muito bem a poesia helenística aqui mais uma vez a bibliografia e enfim gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até o final essa é uma das penúltimas exposições no âmbito dos fundamentos de literatura grega ainda pretendo fazer um vídeo de um momento posterior voltado à obra de Luciano e um outro voltado à obra chamada do Sublime de Pseudo Longino que enfim tem problema de datação mas que deve ser enfim posterior ao período helenístico também em todo caso muito obrigado e até a próxima e até a próxima